Fala aí galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal, beleza? Hoje estou trazendo pra vocês Ultimate Zombie Defense, beleza? É um joguinho feito aí por uma equipe pequena, uma pessoa não lembro bem, mas o jogo me foi cedido gratuitamente E eu estou trazendo pra vocês aqui pra conhecer, estou conhecendo junto com vocês, nem abri o jogo, só fiz mexer nas configurações aqui E vamos embora, jogar offline sozinho ou jogar de host servidores? Jogar sozinho offline, selecione o nível, a ponte, vamos lá na ponte que eu não sei nem o que porra é, se é dificuldade ou não Dificuldade, vamos no médio, muito sentado fugiu da cidade quando o governo foi a merda, mas era tarde demais O único caminho dentro e fora da cidade é pela ponte, nem todos conseguiram sair Vamos começar, eu não sei nem como é o jogo, velho, a gente vai, vai Vamos começar Ih, já começou direto Já falei que lindo Eu não sei se a gente só fica aqui na ponte e vai Vamos ver a loja aqui A gente tem mil E aqui custa mil Eu não sei Eu acho que por enquanto nossa pistola dá conta Construir defesa Vou pôr aqui Os arame farfado aqui assim, ó Vou pôr uns arame aqui, não sei como roda, velho Ah lá, ó, dá Como é que eu tiro agora? Começar, hein, começar, hein É, eu acho que a gente ficou trancado e eles passam a passo nessa porra, velho Apo Neguita da miséria Carrega Carrega, carrega, carrega 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 Pô, essa foi fácil, essa foi fácil, hein Agora eu não sei Quanto a gente tem de dinheiro Tipo, ah, tá ali, tem 700 Cada certinha dessa aqui Custa Eu vi que isso aqui não é muito útil Então eu vou vender A gente só fez perder dinheiro Vou vender porque não é muito útil não Vamos lá Eu não sei até A área da gente é até aqui É uma boa a gente fazer aqui assim Vamos lá, isso aqui é no box Vamos fazer o seguinte Vamos pegar essas cerquinhas Vou aqui assim Não vou exagerar em nada muito agora Cerca tecido em aço Galvanizar Galvanizar Não vou usar essa cerca não Também não vou usar aqui, beleza? Vamos pra loja, vamos comprar arma Agora a gente tem mil de novo Vou comprar metralhador Dá pra melhorar não E vamos embora Espero que eles só venham da frente Vai, 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 vai Eita porra O preco está de boa O preco está de boa E as balas na infinita não Eu estou vendo agora Estou vendo agora Estou vendo agora Vamos lá, vamos Vamos Munition box Vamos pôr uma munition box De perto da gente Aqui é o que? Beleza, aqui agora a gente vai melhorar A metralhadora Caramba, é 3 e 500 Vamos, vamos, vamos Olha Tem uma muniçãozinha aqui Não sei quantas vezes dá pra pegar Carrega, carrega, carrega Por enquanto está tudo tranquilo Por enquanto está tudo tranquilo, hein Vitória Estamos 3 e 100 Já vai pro próximo round Já vai pro próximo round Vou nem perder tempo não Vamos pra cá Porque vem uns correndo, né De início Pega Pega Porra, foi essa Quebrada a cerca Vamos dar um pouquinho pra pistola A munição está foda Vitória Dá pra pegar mais aqui Tá Vamos lá Vamos melhorar a nossa metralhadora De bola A próxima melhoria é 5 mil Tá bom Vamos construir Cerquinhas Elas estão quebrando um galho Bom, viu Reparar tudo Temos 2 mil Barricada de espinhos É uma boa, velho 1.500 ainda Vamos pôr mais uma caixa de munição Dessa aqui É Beleza Por enquanto só também Vamos embora Vamos lá Vamos lá, hein Boys, agora é boys Agora é boys Eita porra Ih, rapaz De ruim, de ruim O jogo nem pra dar um sinal Que é bem assim Ah Ih Só tem um dor de vida, velho Só tem um dor de vida, velho Ah Ah, mano Ah, tá bom Tá bom Resolveu Ha, ha, ha Foi massa O jogo é massa O jogo é massa, galera Gostei, gostei É bom com a equipe grande Como eu tô jogando a primeira vez também Eu não sabia como é que ia funcionar ali, velho Vamos ver se a gente consegue Entrar no servidor de alguém Vamos entrar no fácil Shopping, aponte Ah, mas tudo com senha, né, velho Vamos abrir um Crime on server Sem senha Vamos lá Aponte Dificuldade no médio Permissão público Beleza Vamos novamente Vamos novamente Que agora a gente já Já sabe mais ou menos Beleza Vamos lá Fazer as defesas O Que Defe Na realidade A gente não precisa De defesa agora Vamos guardar o dinheiro Para o boss Vamos ver se a gente consegue Se virar com o boss Vamos ver se a gente consegue Se virar Vitória Ahn Link 700 Não, de novo De novo Tentar de novo Então provavelmente Era o round 5 Então ele vai seguir Aquele esquema A cada 5 rounds Vai tá aí, velho Vai, desgraçado A cada 5 rounds Ele vai Infeliz Da mirarrinha Da porra Vamos ver se ele tá Espalhado, velho A cada 5 rounds Ele vai mandar O moz Eu acho Acho que vai ser Esse esquema Acho que a gente vai Comprar a 12 Acho que a gente vai Comprar a 12 Já dá pra comprar A 12 é quanto? 2,500 Vamos comprar a 12 Sobrou 650 Nesse 650 A gente vai A gente tá no round 3 Tá no round 3 Vamos aproveitar Tá só uma maleta De munição Não precisa a gente Pegar agora E vamos voltar Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, vamos lá 12zinha massa Show, show Agora A gente aproveita aqui Como vai vir Aqueles cachorros Deixa eu ver Como é que a gente faz Isso aqui é 50, né 100 A gente vai se proteger Dos cachorros Protege dos cachorros Aí Aqui na frente Vai vir aquele grandão 2,500, né Vamos guardar dinheiro Pra essa daqui Agora a gente tá no 4 Né Round 4 Vamos pro 4 Vai 12 é muito boa A gente tem 4,200 Agora a gente vai Pro bagulho do boys No bagulho do boys Dá no enter já Reparar aqui No bagulho do boys A gente vai usar Essa torreta Espera aí Que eu não sei Em qual distância Não sei em qual distância Ela atira Então eu vou deixar Mais próximo de mim Possível 1,000 e pouco Aqui é 500 250 Aqui é 50 Pra gente se proteger Dos cachorros Proprou mais Peraí Peraí Caso os cachorros Passem A gente bota Aqui assim Fazer aqui Tá ótimo Tá ótimo Vamos dar um enter Agora mudou Agora mudou Aí o jogo Aí o jogo me quebrou Acabou com o meu plano Todinho O jogo Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma Caralho O jogo acabou Com o meu plano Sozinho Não Sozinho não É Vamos sozinho Aponto E tal Pronto Começar Vai No mesmo esquema No mesmo esquema Agora o jogo Já caminhou ali Sabia que era Randome Oh mira Mira a porra Desse cara Vem Bora 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 1.700 É 2.500 A 12 Né De novo Fazer aqui Sem caminho Vé Melhor essa velocidade De redcar Pegueta Que bicho Dá mira Rindo a porra Beleza 3.500 Dá pra gente Comprar a 12 A 12 Foi muito boa Sobrou 650 Dá pra gente Segurar Eu lembro que dá pra gente Segurar Boa Esse é o É o 4 Né Que a gente vai É o 5 Que quebra Né Vamos ver Como é Que a gente vai fazer 5.5.5.5 5.5 Vamos dar um Vamos ver aqui Pra melhorar A 12 Quanto é Aproveitar Já Agora sim Essa porra Não atirou Né Ah Eu pensei Que era Automática Vé Então o que é Que eu posso Fazer Caramba E agora Vamos pôr ela Pôr aqui Assim Vamos dar um Enter Vai Carrega 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 Carrega. Pronto. Agora é a fase nojenta. Agora é a fase nojenta. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Tá? Dessa. E vamos. Conta essa senha. Vou colocar aqui assim. Tem mil e pouco. Esse aqui é caro, né? Esse aqui é caro. Esse aqui é quanto? 150. 500. Corrente elétrica com adição. Mil. Caramba. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Aqui, aqui, aqui. Vamos colocar um aqui, aqui. Aqui. Beleza. Vamos ver o que é que o jogo vai sacanear agora. Vamos ver o que é que vai daughter. Vamos. Vamos ver o último. Carrega, porra Carrega, velho Não, não vou passar do porra do começo desse jogo não, velho Enfim, galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido Tenham gostado Se quiserem mais vídeos do game, peçam aí que eu faço Eu curti demais o jogo, mas é bem difícil É bem difícil mesmo Mas é isso aí, valeu, falou E até o próximo vídeo Fui